Bom dia a todos para quem conhece o Fabrício hoje é que ela começa o meu canal o vídeo de hoje nós vai colocar silagem para vaca silo aí ó vai colocar para chaveiro não vai levar lá para porta então bora lá então né vai deixar escrevendo aí e comentando aqui ó gente a chave aqui ó aí ó vamos colocar a silagem então né aí ó bora você tem que encher ela tudinho tá visuado Silo aí ó verginha amarela minha filha E aí E aí Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ontem não levou uma, ontem não levou uma, ontem não levou mais uma, não vai dar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tom, hecha lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau,ês, tchau. Essa aqui aguenta. Cabo nenhum das mãos, a mão, cabelo, cabe um dedo, tá? Cheio até o topo, asaca, vai achar bom esse sino. Aí ó, olha como tá ó, muito muito bem, gente ó, deixa o like e escreve aí tá? E comenta aí, vão batir esse vídeo ó aí. E aqui tem muito silo, ó Olha o tanto de silo que tem aqui, ó E tá bem pisoado, ó Com o balde silo Olha aí, tá baixinho Ei, chaveira Baixinha, baixinha mesmo Tem muito silo aqui Isso aqui dá bem encher os coxos Ainda sobra pros bezerros ainda Aqui, ó, gente, ó Vamos encher os coxos aí, ó Enchemos os coxos aqui, ó A chaveira tá cheia de silo E aqui as vacas aqui, ó Querem comer Ei, vaca, então bora lá Gente, ó aqui a chaveira aqui, ó A chaveira é boa Olha os coxos aqui, ó A chaveira aqui é boa Vai tocar pra frente Vai encher o resto dos coxos aqui Aí, ó, gente, ó Agora a gente vai Levar a chaveira aqui pra frente Então bora lá, ó O silo tá com ele do silo, ó Ele vem mais perto aqui Aqui, ó O silo é amarelo A chaveira é boa Aí, aí, não, não Vai pra trás A chaveira é boa Olha os coxos aqui cheia aí, ó, gente Vem, meu povo, meu povo Aí, aí, não, meu povo Aí, ó Vem, vem pra cá Mostra o silo aqui Vem pra cá Vem pra cá Vai dar a ré aí, pai Aí, ó, gente, ó Tá bom Tá bom Olha os coxos aqui O silo tá amarelinho, o silo Muito bonito Vem, silvão Gente, eu deixo lá aqui Escreve Não precisa escrever E a vaca Tá aí Quem comer Se tá bom Se tá bom Se tá bonitinho Gente, ó Esse aqui é rapidão Já virei a boca É rápido É mais raiva pro carrinho Aê O silo tá cheirando Muito bom O silo tá cheirando É Não Olha as bananas bananas Tá bonito, não tá, gente? Logo, logo Vou plantar mais bananas Muito demais Mais vaca aí Mais vaca aí Tá bom Aí, ó, gente Os coxos aqui, ó Tudo cheio, ó Chaveira é rápido demais A chaveira É muito rápido Olha os coxos aí, ó Aí, ó A chaveira é boa E, ó, tem muito coxo, ó Nossa saca tá lá A boiada nossa Boa demais Aí, ó Silo em verdinho É bom demais É bom demais Gente, ó Deixa o like, ó Escreve Não gostar de escrever E ajuda demais Aê, bicha boa A bicha é boa Olha lá Chaveirinha é boa Olha lá, ó Chaveira é boa Olha aí, ó É boa chaveira, ó É, ó É um carrimbão Pega Ela, ela, ó Nós, gente Já sei de silo Bom demais Vou abrir aqui Pra zaga passar Aqui, ó Abrir aqui As vacadas aí As vacas, ó Olha o boi nosso lelói Lá tá o coxo, lá Vai, vaca Vem, vem, vem Vem, vai, vai Vem Aí, ó E a chaveira, ó Vem, hein, hein, hein Vai, boi Vai Olha o nosso boi lelói É bonito, né, gente Aí Essas vacas comendo silo aí, ó Péssimas vacas boas de leite Aí, ó Muito bom mesmo Olha lá Muito bom As vacas ali também Amazona Oi, gente Olha as vacas aí comendo a silagem Aê, vacado A chaveira é boa A chaveira Vocês viram lá, né Não enxeram até No topo mesmo A bicha aguenta A bicha é boa Gente, então o vídeo foi esse, tá Espero que vocês tenham gostado Vaca Olha as vacas Esse tá bom Eu pensei que esse silo ia baixar o leite Aí, né, gente Voltando no assunto Eu pensei que ia baixar o leite Fez aumentar E a sacada tá boa E esse tá bom mesmo Gente, ó Então Logo, logo vai sair vídeo do trato aí, ó E logo, logo vai sair o vídeo da chaveira também, tá Olha a vaca Vaca é perigoso machucar a gente Mas tá aí, ó Ó Então deixa o like, escreve No curso lá, escreve Ajuda demais Então é isso, tá Vai ter vários vídeos aí Espero ter gostado E comenta aí, tá Então eu vou ir nessa Fui Um abraço pra vocês